Ok, um tapa e foi No fundo quem não dá A outra face da mesma moeda Se nem o chão nos dói Pra que vamos alçar Outros voos, outras quedas E a última chance O próximo passo Qual o seu convite? Tanto faz, eu vou, vou Um torre do lance Um tímido abraço Qual o seu limite? Tanto faz, eu vou, vou Ou mais Um animal Vou ter atenção Tanto faz, não faz mal E é só a vida com ela 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 Tanto faz, não faz mal Tanto faz, eu vou, vou Um torre do lance Um tímido abraço Qual o seu limite? Tanto faz, eu vou, vou, vou Mais 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 Mais